Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu estou aqui na sala com meu computador porque acho que vai ser uma coisa inusitada Quem lembra da época que existia o flogão? Então, quem tem a minha faixa etária vai lembrar Se você é novinho, adolescente, provavelmente você não pegou essa época Essa rede social ainda existe, infelizmente, né? Porque a minha vergonha é estar aqui O flogão era o quê? É tipo o Instagram que tem hoje em dia, sabe? Uma rede social pra você compartilhar fotos, você colocava legenda Podia até colocar música Aí tinha os seus favoritos, né? Que são as pessoas que você gostava de seguir Ai que mico Aí tinha flogão, tinha fotolog, tinha vibeflog Eu tinha todos esses, eu consegui deletar Agora, o maldito do flogão, não lembro a senha Conclusão, minha vergonha está aqui até hoje Olha o nome do meu flogão Caraca, vai sair do ar dia 24 de junho de 2019 Caraca, parece até que eu estava sentindo Se eu deixasse pra depois esse vídeo Por que será que vai sair do ar? Está chegando ao fim Depois de 15 anos online, chegou a hora de dizer adeus Minha vergonha vai sair do ar Ai gente, fiquei triste Igual quando a Orkut acabou A última foto foi a foto com o menino que eu namorava O nome do meu flogão era Isa Sensacão Quem criou foi uma amiga minha Eu falei, cria aí pra mim, bota o nome Ela botou esse nome ridículo Era pra ser Isa Sensacão Ai gente, que coisa ridícula Por que eu deixava botar esse nome? Ai, ficou Isa Sensacão Porque eu não podia colocar acento Não podia colocar cedilha, né? Olha minha foto de perfil Foto emo Tá, a última foto é com esse menino que eu namorava Olha a legenda Trouxa demais Eu lembro exatamente o que eu botei essa legenda Quase que eu estraguei tudo Agora mais do que nunca Eu percebi que eu não vivo mais sem você Eu não estou mais com ele Eu estou como? Estou aqui vivíssima Ai gente, não vou ficar botando muita foto com ele não Porque o menino já estava vivendo a vida dele Não vou ficar expondo não Vou colocar mais esse que eu estou sozinha A minha última postagem foi em 2017 2007 2017 Olha quantos anos eu tinha 15 anos É, eu estava pra fazer 16 anos Agora a gente vem pra essa foto Muito da bonita, né? Esse óculos eu tinha achado Jogado no show Mó festa Eu não tinha nada de peito Olha isso, gente Eu morria de vergonha A legenda tá O dia todo sem fazer nada Que saco Deixa eu ver os comentários Isa Sensacão não permite ver os comentários Ou seja, eu bloqueava Olha que oloríssima Meu Deus Olha essa sobrancelha Que que é isso, jovem? Caraca, a sobrancelha é uma linha assim Só que eu lembro que nessa época Era moda a sobrancelha assim, tá? Hoje em dia que é moda a sobrancelha mais cheia Tá vendo como é que a gente sempre acaba seguindo as tendências? Eu tô falando Tá na tendência do preenchimento Da harmonização facial Mais pra frente vai ser outra tendência Ai, eu sei rir no platinho, gente Engraçado que nessa época eu não era muito encanada com o meu nariz, não Eu era mais encanada com a minha falta de peito Eu não sabia me maquiar Olha isso Eu vou fazer um vídeo de como eu me maquiava antes E como eu me maquio agora Eu usava lápis de olho Não usava rímel Não tem corretivo aqui Tem batom Esse cabelo com a ponta toda ressecada Cruzes, o que que tá na legenda? Entrei de férias, aleluia Nossa, tem foto até beijando Que foto feia Que foto feia beijando Ué, minha bateria tá acabando? A tela escureceu, por quê? Gente, peraí Minha bateria Minha bateria vai acabar Tem foto da época do colégio Deixa eu ver Nessa época eu saía bastante Pra bastante festinha Agora eu tô idosa Não gosto mais de ficar ainda em festa Vou passar aqui nas outras páginas pra ver Eu fiquei durante um bom tempo com esse cabelo louro Ontem, churrasco do Fernando Nem falo nada Provavelmente eu peguei alguém Quem é Fernando, gente? Eu nem lembro Muita zona Nossa, que pegadora ela Nessa época meu cabelo tava com progressiva Por quê? Eu fui no bendito do cabeleireiro Eu era ruiva Aí eu fui no bendito do cabeleireiro A desgrama do cabeleireiro Descolorei o meu cabelo duas vezes no mesmo dia Eu quase fiquei careca Meu cabelo ficou elástico Eu já contei essa história aqui no canal Ficou muito feio Aí, nesse dia dessa foto aqui Eu tinha acabado de voltar do salão Da tal da progressiva Por isso que tava escorrido assim Técnico hoje foi fodástico Tirando a aula Nessa época eu fazia técnico em informática A sobrancelha de novo A sobrancelha de novo cagada Meu Deus Eu não sei como é que eu tenho a sobrancelha até hoje Olha o que temos aqui Tiago Bessa Lá em casa Olha a cara da criatura, gente Muito novinho Vou tampar o rosto da outra menina, tá? Porque eu não vou ficar expondo as pessoas assim Mas eu sei que vocês vão acabar entrando no flogão Da Rita Sem Sacão Olha aqui atrás da porta Tinha foto minha com a Joelma Porque eu era muito fã do Calypso Meu quarto era cheio de pôster do Calypso Jesus Que que é isso, gente? Eu tô irritada Muito irritada Ai, eu não lembro porque que eu tava irritada, não Mas como vocês podem ver a foto Não tem nada a ver com a legenda, né? Geralmente, o flogão era tipo um diário, sabe? Não é igual hoje no Instagram A gente geralmente contava como é que foi o dia e tudo mais Meu Deus, cada vez que eu vou voltando Meu cabelo tá mais cagado Cruzes Ai, gente, essas fotos vão tudo embora Olha isso, como é que eu era magrela Meu Deus, olha a estilidinha do que eu colocava, gente Eu era muito pegadora Só porque eu e Best, que é o que? Minha melhor amiga Vamos usar a plaquinha Vem Todo Mundo Sábado Que é tipo uma música que era assim Vem Todo Mundo Meu Deus Cara, ainda bem que esse negócio vai acabar Fechou a nós Amigos, amo muito vocês Tô morrendo de saudades Como é que eu não tinha ver onde colocar esses negócios? Olha essa foto aqui Eu beijando a toalha Era uma toalha Não deixe escapar ninguém Ai, coitada de mim, gente Feia desse jeito Querendo fazer graça Ó, aqui já não tava mais loura Foi antes de eu ficar loura Porque eu tô indo de frente pra trás Não tava mais loura Mas continuava feia Vamos ver Meu cabelo tava o quê? Um castanho claro Que coisa é essa, gente? Aqui minha franja também tava maior, ó Eu não tava de franjão Nem lembrava que cheguei numa época Que eu não usava franjão Ai, pelo amor de Deus Olha eu com o Joel, gente Eu tenho vídeo aqui falando Que era do fã clube do Calypso Inclusive eu tenho flagão Que era pra banda Calypso Meu Deus do céu Eu de cabelo vermelho, gente Muito da feia Tá escrito aqui Tava faltando, né? Tava faltando passar essa vergonha E eu passei Não, olha isso Ai, gente Meu Deus, eu fiz um gif Fui com uma mãozinha de coração Com uma interrogação dentro Ou seja, eu estava apaixonada Mas eu não ia revelar por quem Um dia descobrimos que pra beijar É uma pessoa pra esquecer Outra é bobagem Você só não esquece A outra pessoa Porque não pensa muito mais nela Nossa, botei um textão Nem vou ler até o final Aqui meu cabelo tava meio avermelhado Porque eu tava querendo sair do ruivo Ai eu fui nessa menina Que fazia penteados Ela fez penteado em mim Pra dormir Foi horrível depois Eu acho que eu tirei no dia seguinte Que eu não aguentei Essa foi na escola Estudei no Colégio Santa Maria Aqui da Baixada Que é o Colégio Católico Estudei minha vida toda lá Gente, tô muito triste Tá acontecendo uma coisa muito ruim Tem pessoas que vêm no meu vlog E se aproveitam comentando besteira Ou seja, já sofri a hate Já tava preparada Pra ser uma digital influencer Pelo menos se identifica É eu hein Agora infelizmente Só vai poder comentar Gente logada Já cansei Paty, só você pra escutar Mais problemas Do lado do mundo O assunto Sem você Eu não sei o que seria Te amo muito menina Dieguinho Te amo Garoto Você é demais Quem é Diego? Eu não sei nem quem é esse menino Gente Tô muito feliz Tô muito feliz com os comentários Valeu Eu começo falando que eu tô muito triste Daqui a pouco eu falo que eu tô muito feliz Ah não Eu quis fingir que eu tava por cima Quanto mais besteiras comentam Mais coments Valeu Beijos Amo vocês Eu penso isso até hoje Quanto mais besteiras comentam Mais comentários Mais engajamento Tá vendo? Eu já tava sendo criada pra ser digital influencer Desde 2005 isso Gente, 14 anos atrás Nossa Aqui eu tava muito bebê Era foto da câmera Sem ser da câmera digital ainda Eu lembro que nessa época A câmera digital ainda tava aparecendo Ainda tava surgindo os primeiros lançamentos Tava aparecendo também o celular de tirar foto Gente, eu presenciei a criação do celular que tira foto Gente, é engraçado, né? A gente vê essas coisas Porque agora os adolescentes Não são igual eram nessa época aí Agora os adolescentes são tudo bonitona, né? Dá uns colastes na gente São todas arrumadas Bem maquiadas Nessa época eu só sabia passar lápis de olho E me achava pegadora, né? Bom, gente O vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Queria muito que tivesse Orkut Porque ia ser muito mais legal ver o Orkut Ver os depoimentos Outro dia eu tava entrando no meu e-mail do Orkut Dava pra ver algumas coisas, né? Scraps Quem lembra? Deixa aqui nos comentários Se você teve um vlogão Vibe vlog Fotolog Mas o que que era? Essas redes sociais Que fazem a gente passar vergonha alheia Eu acho que no futuro o Instagram vai ser uma delas Se você gostou Não esquece de clicar em gostei E se ainda não é inscrito Se inscreva aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo